Maria? Oi! Pode entrar. Meu nome é Francisca Franciane de Lima, eu trabalho em Sobral como mãe social. Como foi o dia? Segundo dia com o neném? Foi bem. Foi bem? Eu gosto por causa que a gente tem um vínculo com as pessoas, a gente faz amizade, a gente ajuda. Muitas vezes também é por ser gravidez de risco, a mãe também fazia o primeiro filho, não tem aquele cuidado e não pode estar fazendo esforço. A gente acompanha para dar esse descanso a essa mãezinha. Dizer, olha, você não precisa estar se esfarrendo nada, a gente tem aqui para lhe ajudar. A mãe social, ela faz tudo na casa, em geral, limpa, cozinha, cuida do bebê, da mãe. A tua mãe quer para ajudar mesmo. No começo, eu lembro que tu não queria que eu viesse, porque talvez fosse um estranho e eu tive paciência. Hoje tudo é com paciência, tu vai perder com paciência. Pois é, né? Mas foi muito bom ter... E hoje eu aposto que nem que eu vá embora, não é mais, né? É sim. Foi muito importante, além dela ter me ajudado, ainda é irmã, né? Foi muito bom. Para me ajudar a fazer as coisas, né? Porque só assim eu tinha tempo para mamar a minha filha. Como uma irmã muito, muito querida mesmo. Maria, agora eu vou para dormir? E as pessoas, às vezes, a gente ajudar com a alimentação é fácil, né? Mas, às vezes, a pessoa não quer só alimentação, ela quer um apoio, quer uma amizade. É menino, menino. Porque hoje que o mundo está morrendo, muita gente por causa de amor, né? E o amor é tão importante que humilha as pessoas, né? Saber que você fez uma coisa que ajudou aquela pessoa e ela é grata para aquilo, você fica muito satisfeito de ter ajudado. Não só porque é um trabalho que a gente ganha, porque muitas pessoas trabalham porque vão ganhar aquele dinheiro, eu quero aquela profissão que eu vou ganhar mais. E, às vezes, não tem amor pela tua profissão e não faz o trabalho bem. Às vezes você ganha um pouco, mas você ganha um pouco com alegria. Eu vejo assim como mãe social para mim. Eu gosto muito, assim, desse trabalho e pretendo até me aposentar sem mãe social.